Boa noite, meu nome é Renato Mota e seja bem-vindo ao canal Rede Arquives, o maior canal de arquivistas e técnico de arquivo do Brasil. Bom, meu nome é Renato Mota, sou arquivista da UFRPE e coordenador de comunicação da Rede Arquives. Hoje a nossa conversa vai ser muito especial e também será muito rápida. A previsão é que ela dure só 30 minutos. Para a gente aproveitar também outras lives que vão acontecer hoje bastante interessantes. Bom, os nossos convidados hoje, vocês já podem ver, a gente está aí com a professora Juliana Ricardo Ferraro. Ela é graduada em História pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Em 1998, é mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, em 2002. Especialista em restauro e conservação de documentação gráfica pela Faculdade Senai de São Paulo, em 2003. E doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, a LUSP, em 2013. Hoje, Juliana é professora adjunta na graduação de História e na pós-graduação de Gestão de Políticas Públicas, o GESPOL, e diretora de Gestão Documental, Universidade Federal do Tocantins. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Renato, obrigada. E a gente também está aqui com a presença muito especial de Tyron Rodrigues Rangel, também professor, é doutorando no Programa de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, PPGCI, pós-graduando e docência para a Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRJ, é mestre em Ciência da Informação do PPGCI e BICT, o IFRJ, bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, graduado em Vida de Economia com ênfase em Memória Social pela mesma universidade, a Unirio. Atualmente é especialista técnico da Coordenação Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional, ou COGED do Arquivo Nacional, e professor convidado do curso de pós-graduação Estrito de Senso de Gestão da Informação com ênfase em GED e STM na Unissuã. Bom, tropeçávamos nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa, e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos, mundo. Caetano Veloso, a música Livros. E aí, nessa discussão sobre livros, experiências exitosas em gestão, preservação, descrição e difusão de documentos arquivísticos em instituições federais de ensino. Um nome grande, mas de muita coisa. Então, eu queria perguntar para vocês, Tyron e Juliana, o quanto organizadores falassem da motivação, inspiração e da impressão de vocês sobre o livro e os artigos. Ou seja, que livro é esse? Posso começar, Tyron? Pode, pode começar sim. Então tá. Bem, primeiro, obrigada de novo, Nato, pela oportunidade, a gente está aqui divulgando o nosso trabalho, que também contamos com um capítulo teu. e, bem, esse livro, ele surgiu do nosso encontro no CNA, no Congresso Nacional, e que foi em João Pessoa, e conversa de botiquim, né? E a gente comentando, a gente refletindo sobre nossa atuação e, ao mesmo tempo, sobre nossa produção, como nós estávamos sendo vistos e divulgando o nosso próprio trabalho no meio acadêmico e para as instituições em geral, não apenas dentro das nossas universidades, institutos federais. E, quando voltamos para casa, eu e o Tyron, a gente sentou e comentamos, vamos pensar em produzir um alguma coisa, porque uma uma coisa que sempre me incomodou e eu comentei com o Tyron, era o senso comum que o servidor técnico-administrativo era pouco producente e inscrita, né? Na produção intelectual em si. Falei, vamos quebrar isso, vamos juntar, porque a gente tem muita experiência e muita vivência para contar. E aí entra a parte do de luta do Tyron também, né? Tyron foi o braço direito e esquerdo desse livro que lapidou e foi atrás de norte a sul, né? Eu acho que ele tem mais propriedade para dizer toda a metodologia que a gente usou, ele que colocou em prática o que a gente pensava. então, esse livro é, eu acho que só um pontinho do iceberg que nós temos que falar sobre nossa profissão, sobre nossa atuação. Então, são experiências diversas e de pessoas de diversos lugares, de uma pluralidade imensa que deu um prazer enorme em fazer. Isso, eu te falo, Renato, que a gente lutou, mas foi muito prazeroso. São 14 capítulos esse livro e 14, né, Tyron? E foi, eu acho que ele vai surpreender muita gente, né? Eu acho que resumindo, foi isso, essa motivação de falar, estamos aqui, estamos produzindo, estamos aprendendo e queremos aprender mais, né? É, é essa motivação. Bom, é isso, então, Tyron, pra você. Então, primeiramente, obrigado, Renato, né, pelo convite, por ceder esse espaço, essa oportunidade, pra que a gente possa divulgar essa obra, dialogar um pouquinho com os colegas, e é basicamente isso que a Ju falou, tá? Resumindo de uma forma, né, bem breve, nós contactamos, como todos sabem, a maioria dos colegas sabem, eu coordenei durante, antes da Nátaly, o GT de classificação das IFES, né, a partir do CNA de João Pessoa, e logo depois a Nátaly assumiu e tem feito um trabalho brilhante, até gostaria de parabenizar. Então, durante a minha gestão nesse GT, a coordenação do GT de classificação, nós tivemos um trabalho hercúleo, claro que um trabalho colaborativo, né, eu só reuni os colegas, em levantar o contato de toda a rede, dos arquivos das instituições de ensino superior e também técnico-tecnológico, no caso dos institutos federais, tá? De todo o Brasil. Então, nós conseguimos montar uma listagem com quase 200 contatos, né, efetivos dessas instituições. E o que nós fizemos? A partir do momento que a gente decidiu montar esse livro, em iniciar, de fato, esse projeto, nós pensamos, Ju, mesmo que saiam 40 volumes, vamos contactar todas as instituições de ensino? Ela falou, vamos, é um desafio. E aí, nós começamos, nós enviamos e-mail para toda a listagem que nós tínhamos na época, obviamente, né, dos arquivos, dos setores de arquivos das instituições, né, de ensino superior e também institutos federais. E, obviamente, nessa escolha metodológica, nós já tivemos uma ampla resposta do ponto de vista do lugar dos arquivos nas estruturas institucionais, né, e isso já foi um próprio ponto nefrágico para que nós, para que nós não tivéssemos ou não obtivéssemos a resposta do convite a muitas instituições arquivísticas, a muitas unidades arquivísticas, visto que essas unidades arquivísticas estão subordinadas, às vezes, em boa parte das vezes, ao setor de administração, ou então, tem dois degraus, né, numa subcoordenação dentro de uma diretoria maior de administração. Então, nós tivemos, em alguns casos, nós mandamos e-mail para o gabinete do reitor, em outros casos, em outros casos, chegamos a enviar e-mail para pró-reitores, porque nós não localizamos nos ambientes institucionais, né, expressos nos sítios, nos sites institucionais, o contato efetivo do serviço arquivístico. Então, esse já foi o primeiro problema que nós localizamos nessa metodologia. Mas, eu acho que, ressalvados todos esses problemas, eu acho que esses 14 trabalhos, eles representam, como a Ju disse, a ponta do iceberg de um trabalho tão importante que a classe arquivística realiza no âmbito do Ministério de Educação no Brasil, né, e nós tivemos a grata surpresa do aceite do convite pelo professor José Maria Jardim, que prefaciou o nosso livro. Ele ficou tão feliz com o convite, ele falou, eu não poderia recusar esse convite, porque eu me recordo nas aulas de graduação, o professor José Maria Jardim citando por diversas vezes o papel, a relevância do papel que a nossa rede de arquivistas tem para a arquivologia brasileira. E isso só nos impulsionou nesse projeto. Então, quando ele aceitou o convite de prefaciar esse livro, nós tivemos a certeza do trabalho que nós fizemos, né, e é importante agradecer aos diversos autores, alguns dos colegas estão aqui nessa live conosco, o Rodolfo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a Joyce, a Duala, a colega Irani também está nessa live, o Wagner em Dolph, e tantos outros colegas que fizeram parte dessa iniciativa. É importante ressaltar que todos esses trabalhos, como a Ju já disse, eles não têm o intuito da gente fazer uma ampla divulgação de um fazer do ponto de vista científico, mas sim despertar o interesse crítico dos profissionais na revisão das suas próprias práticas, né, isso foi o mais gostoso, a gente perceber ao longo do processo de desenvolvimento de escrita desses profissionais, arquivistas, técnicos de arquivo, ou profissionais de outras áreas, né, de formação, mas que são atuantes da área de arquivologia, dos arquivos institucionais, como que eles veem o seu fazer, de forma crítica, como que eles enxergam a sua prática profissional e como eles criticam essa prática profissional, e isso foi o mais prazeroso. Então, o livro, ele está disponibilizado gratuitamente, tá, o Renato, vou pedir ao Renato depois, se possível, que ele coloque ao término da nossa live o link para acesso aqui na descrição do vídeo, o download é gratuito da obra, então eu peço que vocês leiam, que vocês compartilhem, nós já recebemos, né, o pedido de alguns outros colegas para que nós façamos outras obras, né, também dentro da rede do Arquifes, então nós convidamos os colegas a participar dessas iniciativas, se vocês tiverem ideias também para que a gente possa tocar, convidamos vocês para integrar esse projeto com a gente, porque o objetivo é esse, é que a gente possa registrar as nossas práticas profissionais, que a gente possa ao mesmo tempo desse registro repensar de forma crítica o nosso fazer profissional e trocar experiências, é isso. Perfeito, e Tyron e Juliana queiram falar, esse livro, quais são as instituições que estão participando, os atores que estão participando, vocês poderiam dar rapidamente um panorama assim, de como é que está constituído esse livro? Claro, eu vou passar rapidamente, tá, eu não vou ler o título dos capítulos, não vou dar spoiler, mas eu vou falar mais ou menos quais as instituições, tá, integram essa obra, que é uma obra coletiva, gente, feita a muitas mãos, né, eu e a Ju tivemos o carinho e o cuidado de coordenar isso tudo, e até peço desculpa aos colegas autores, ao Pedro também está aqui, nosso colega Pedro, pela demora que saiu o livro, porque foi um, nós fizemos tudo como a Ju disse, né, nós revisamos o livro, até gostaria de agradecer publicamente ao Luiz Antônio Ferraro, pai da Juliana, que revisou ortograficamente todos os capítulos para a gente de forma gratuita, né, e esse processo de editoração e revisão é a parte mais trabalhosa do livro e a mais custosa do ponto de vista de recursos humanos e financeiros, então demorou um pouquinho mais por conta disso, porque nós fizemos tudo, mas estamos extremamente felizes com o resultado, tá bom? Então, nós iniciamos o livro com uma breve apresentação, né, onde a gente só apresenta o livro, explica um pouquinho de tudo isso que a gente já trouxe aqui para vocês, logo em seguida, nós temos o prefácio, né, o presente que o professor José Maria Jardim nos deu, o prefácio do livro, e aí a gente entra de fato para os relatos de experiência, tá? O primeiro relato de experiência é do Antônio José Mendes Guedes e da Nancy Moreira dos Santos, né, profissionais da Universidade Federal da Bahia, que eles trabalham, né, eles apresentam para a gente as suas experiências, né, inerentes às práticas arquivísticas relacionadas ao planejamento estratégico institucional. Então, o lugar, né, das práticas de arquivo e de documentação como um planejamento estratégico institucional. Então, é um capítulo bem interessante para a gente pensar, né, o lugar do arquivo dentro do planejamento estratégico institucional, tá? Logo depois, a gente já passa para o segundo capítulo, que é o da Graziella Cé, da Universidade Federal de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, tá? Que ela fala sobre descrição e difusão documental, tá? Com vistas ao acesso à informação. Logo em seguida, nós temos o terceiro, o terceiro, o terceiro capítulo, o terceiro relato de experiência, que é o impacto, né, do diagnóstico documental para gestão, perdão, na gestão de documentos dentro de um centro de ciências jurídicas. Esse relato, ele é do Pedro, tá? Do Pedro Felipe, colega que está aqui conosco, e ele foi aplicado, obviamente, na instituição do Pedro, que é na Universidade Federal da Paraíba. E é super importante, é super interessante esse trabalho do Pedro, porque ao término do trabalho dele, em anexo ao trabalho dele, ele traz para a gente o diagnóstico que ele utilizou, a ferramenta de diagnóstico, e nós sabemos o quão difícil e tão complexo é o processo de levantamento, de aplicação e definição de um tipo de diagnóstico para, né, o levantamento e identificação da tipologia documental e das práticas arquivísticas. E ele nos brindou com uma ferramenta que ele produziu junto com seus colegas da Universidade Federal da Paraíba. Então é um modelo, é uma boa experiência, né, exitosa que ele teve e que nós podemos utilizar para readequar nas nossas instituições. Tá? Logo em seguida nós temos o capítulo do Wagner e Dolph e também da Silvia Lamas, que eles falam sobre o despertar arquivístico e a implantação do CIARC na UFRJ. É um capítulo super interessante para quem não conhece a Universidade Federal do Rio de Janeiro agora conta com um sistema de arquivos, é um trabalho gigantesco, um trabalho hercúleo e muito, e muito bem pensado e planejado pela equipe da UFRJ. E eles trazem um pouquinho dessa experiência para a gente. Tá? Logo em seguida nós temos o estudo de caso da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que conta com a autoria da Isabela Costa da Silva e da Tayane Vicente Vandberg. Tá? Elas falam sobre a experiência do arquivo central da Unirio e os desafios para a gestão e a preservação de documentos, porque é um arquivo central, né? Então ele conta na Unirio com essas duas atividades arquivísticas, tanto conta com a gestão como também com a preservação dos documentos. E elas trazem um pouquinho desse relato para a gente. O próximo capítulo, ele também é aqui do Rio de Janeiro, é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Daniele Costa, da Valdineide de Santos Amaral e do Thierry Xavier de Oliveira. E eles falam um pouquinho para a gente sobre as experiências arquivísticas relacionadas à memória e à sensibilização institucional. partindo da perspectiva da gestão arquivística dentro do contexto institucional. É um trabalho super interessante também, tá? O próximo trabalho vem da Paraíba, é do Mardonio Lacerdo Santos Júnior e ele fala para a gente sobre o catálogo, né? Sobre a experiência de criação de um catálogo como fonte de descrição e difusão dos documentos arquivísticos históricos no Instituto Federal da Paraíba. Então, nós temos aqui uma interface já partindo para, saindo um pouquinho da gestão e entrando mais nos arquivos históricos, tá? O próximo é da Daniela de Oliveira Pereira e do Isamuendo, que é um relato de experiência sobre um projeto de extensão. Esse projeto de extensão, ele visa, né, e tem como objeto de estudo o arquivo permanente da Escola de Minas, da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eles objetivam apresentar um resgate, né, e a preservação da memória dessa escola, né, de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto. É super interessante esse trabalho também, tá? O próximo vem de Juiz de Fora, aqui de Minas Gerais também, é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o relato é apresentado pela Andréia de Freitas Rodrigues e pelo Luiz Henrique de Souza de Ácomo, que agora já foi, eu acho, aqui para a Universidade Federal de Goiás, se eu não me engano, ou para o Instituto Federal Goiano, né, na época ele era, ele integrava o serviço arquivístico, né, a unidade arquivística da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas agora ele já passou para o concurso como arquivista e já está em outro estado, mas de toda forma ele apresentou esse relato junto com a Andréia, que abrilhantou esse livro, né, e é um relato muito bem escrito, muito bem pensado, muito bem estruturado, que eles falam sobre a preservação do acervo arquivístico na Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? O próximo é do Eduardo, do Eduardo Santos, Eduardo Luiz dos Santos e da Daniela Paricida Rodrigues, e vem lá da Universidade Federal de Viçosa, também em Minas Gerais. eles falam sobre a importância das ações de extensão para o desenvolvimento das atividades no arquivo central e no arquivo histórico da Universidade Federal de Viçosa, tá? O próximo também vem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é de autoria da Jacilene, Alves Brejo, e também, e da Silvia Lhamas, que também colaborou com outro capítulo, juntamente com Wagner Ridolfi, tá? Aqui, ela traz pra gente, ela apresenta pra gente as diretrizes para implantação e uso e uso da base Minemosine da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O próximo capítulo vem do Rio do Sul do Brasil, tá? É do Murilo Billy de Chefa, ele fala sobre as experiências e perspectivas na gestão arquivística de documentos da Universidade Federal da Fronteira Sul. E o antepenúltimo capítulo volta pro Rio de Janeiro novamente, é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de autoria da Duala, pessoa Rosário, do Rodolfo, Guimarães Pereira, e da Joyce, de Oliveira Farias. E eles falam um pouco pra gente, eles compartilham com a gente como que foi o processo de institucionalização do serviço arquivístico, tá? Dentro do Instituto Federal. E eles utilizam, eles trazem pra gente também como foi o processo de implantação do processo administrativo eletrônico, né? Um trabalho muito bacana que eles contam um pouco da história do Instituto e como foi essa implantação do processo administrativo eletrônico, que hoje é o caos pra nós arquivistas. Representa, literalmente, o caos nas nossas práticas arquivísticas, principalmente nesse período de pandemia, onde os reitores, né, e os gestores estão querendo informatizar e modernizar todas as atividades arquivísticas. O penúltimo arquivístico, arquivo, perdão, nosso capítulo, é de autoria da Juliana e da Raíssa Kelly Marinho, onde elas apresentam pra gente algumas perspectivas arquivísticas, né, a partir de uma análise da gestão arquivística da Universidade Federal do Tocantins. E o último capítulo é do querido diz o Renato Mota, onde ele traz pra gente um panorama da Rede Nacional da Rede Nacional de Arquivistas da ZIFs, da Rede Arquifes, né, que esse capítulo é um produto, é um dos muitos produtos que ele vai apresentar em breve pra gente, ele já nos brindou com uma partezinha da dissertação dele, uma pequena parte, né, da dissertação dele de mestrado no programa de pós-gradação em gestão de documentos de arquivo, PPGARC da Unirio, e ele traz pra gente um pouquinho esse recorte sobre a Rede Arquivistas. É mais ou menos isso. Beleza, Tyron, obrigado. E, assim, já faltam só cinco minutos, quatro minutos pra gente terminar, e perguntar, Juliana, pra você, como é que foi a experiência de participar dessa publicação e como você viu também esse panorama de todos esses conjuntos de capítulos que compõem o livro? Pra você, qual foi a sensação quando você se deparou com esses textos e com essa produção? Bem, foi realmente uma surpresa, primeiramente, porque a gente pensou que fosse chover trabalho, e não ocorreu, eu acho que a questão de correria do dia a dia, a timidez de, nossa, mas eu nunca produzi assim um artigo, um capítulo, acho que pode ter travado um pouco os nossos colegas e pares, mas foi uma surpresa muito gostosa, a qualidade dos capítulos que recebemos, a dedicação que eles tiveram, com prazo, se furavam um prazo, eles falavam, eu furei, por favor, então, essa motivação deles, essa paixão deles também me envolveu demais, e uma grande coisa que ficou pra mim, Renato, é a gente não tá sozinho, eu sempre me senti muito sozinha, porque eu tenho que falar que a diretoria de gestão documental da UFT surgiu com um projeto particular meu e do professor Ariel, que tá nos assistindo, ele sempre envolvido com arquivo, a gente começou a pensar no arquivo UFT, dentro do nosso campo, então, ele foi, pediu o afastamento pra doutorado, eu fiquei e fui levando o projeto que virou a diretoria de gestão documental pros sete campos da UFT, e eu muito sozinha, e esse livro foi um acalanto pra mim, de você não tá sozinha e tem muita gente boa produzindo e se sentindo só, eu acho que esse não pode ser o único livro da nossa rede, tem muita gente boa pra produzir ainda e mostrar a cara, eu fiquei encantada, eu e o Thay, a gente leu e releu cada capítulo várias vezes, não apenas o meu pai, de uma forma muito generosa, em nos dar de presente a revisão dele, né, e, então, eu, 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 eu acho que vocês vão gostar do livro e eu fico mais contente ainda dele ser gratuito, eu acho que livro, você fez uma citação linda do Caetano, eu acho que ele tem que ser pra todos, né, e como eu sempre falo, livros, pessoas e músicas nunca chegam em momentos errados na nossa vida, e espero que esse livro chegue num momento bom pra vocês, e que vocês curtam como eu e o Thay, curtimos e nos apaixonamos por cada capítulo ali, né, escrito e doado pra gente, pra se tornar público de uma maneira que eu acredito que tenha que ser, né, livro pra todos, educação pra todos, e não apenas por uma elite que a gente já conhece tão bem no nosso mundo, né, então é isso, é meu acalanto. Ah lá, o Ariel, obrigada, Ariel. Justamente, eu agradeço você, Ariel, por essa, por eu estar aqui, tem muito do Ariel, do projeto dele, que a gente começou junto em 2013, 14, arquivo UFT, né. Justamente, tem muitos colegas aqui participando, a própria Irani, nos parabeniza, a Irani está lá na, na Universidade Federal do Crato, não, Crato, não, Universidade Federal da Unilab, Universidade Lusófona Brasileira, que fica no Ceará, e, assim, ela aponta, e aí, quando teremos um novo livro para novas contribuições? Eu acho que a gente pode encerrar fazendo essa... Renato, então, antes do UTAI responder essa, porque eu já puxei a orelha dele sobre o próximo, agradecer a associação, Arquivística de São Paulo, nossa, que foram mãe, pai, avô, avó, tio, tio, padrinha para gente, e fez possível essa gratuitidade, né, pode responder, tá? Verdade, gente, na figura da Ana, né, presidente da Associação de Arquivística de São Paulo, nós pudemos a disponibilidade, a possibilidade de publicar esse livro gratuitamente, né, isso é muito importante, porque quem já publicou livro sabe o altíssimo custo envolvido nas questões editoriais, né, um livro não sai por menos de mil e quinhentos reais por baixo, né, isso tirando a questão do capista, dos revisores, um revisor vai cobrar dez reais a lauda, né, e nós podemos fazer isso tudo de graça, então foi uma grata surpresa, então muito obrigado à Associação de Arquivistas de São Paulo por ceder, né, esse espaço no website de vocês para download da obra gratuita na biblioteca digital da associação e também por retirar o ISBN, por permitir que a gente pudesse participar de uma forma parceira e colaborativa de vocês. Agora, dando um spoiler, tá? O próximo livro já tem tema, não tem ainda, tem uma temática ampla, a gente ainda vai discutir, tá? Deixar ele mais redondinho, né, precisamos agendar as reuniões, só que foi tão corrido agora que a gente vai pensar nisso para soltar no janeiro, tá? A nossa ideia é que em janeiro a gente já faça o lançamento do edital e da carta convite para recebermos os capítulos. Enfim, o próximo livro falará sobre centros de memória e memoriais universitários das universidades e das instituições federais de ensino. Por quê? É um grande problema, tá? E uma grande discussão, a gente está aqui para incomodar, nós estamos aqui para derrubar as barreiras existentes na nossa área, a gente não quer escrever sobre o trivial, nós queremos escrever sobre o tabu, sobre o que representa de fato dificuldade na compreensão e no nosso fazer no dia a dia profissional. E nós entendemos que pensar nos centros de memória e nos memoriais universitários, hoje é um grande problema para a nossa área, porque, vejam, muitos teóricos da nossa área acreditam que universidades não precisam de centro de memória, que o arquivo já cumpre o papel de centro de memória. Será que cumpre? É isso que a gente vai discutir nesse próximo livro, e quem vai discutir isso não sou eu, não é a Juliana, obviamente nós vamos apresentar um capítulo com uma discussão um pouco teórica, conceitual sobre isso, essa é a nossa proposta de capítulo, né, Julio, para o próximo livro, mas nós contamos com os colegas das instituições, das universidades, dos institutos federais, para colaborarem com as suas iniciativas, e melhor, obviamente a gente vai apresentar isso na carta convite, tá, mas o nosso intuito é que os colegas arquivistas consigam expressar nos seus relatos de experiência, como que as práticas arquivísticas ocorrem, e como todos os princípios e requisitos arquivísticos são respeitados dentro de um centro de memória e de um memorial universitário, é isso que a gente quer trazer para a discussão, é isso, é demonstrar que você pode ter um museu, você pode ter uma biblioteca com documentos de arquivo e respeitando toda a produção e o contexto de produção e acumulação arquivístico, é isso que a gente quer trazer nesse próximo livro, tá bom? Espero que a gente tenha êxito, espero que os colegas se instiguem, né, e se sintam tocados a participar dessa obra, e que seja um sucesso como foi essa também. E eu espero que o Renato contribua também, porque é uma discussão nossa, né, Renato? E somos a base de história e nos especializamos e nos envolvemos com arquivo depois. Então, essa diversidade multifacetada que existe no nosso campo de atuação arquivística é fabulosa, então, a gente quer todo mundo discutindo e a gente está no mesmo DT, o Renato, a gente vê como precisamos incomodar mais, né, Renato? E agradecer a você, Renato, a Rede Arquídeos, falar para o pessoal ver o blog, que está muito legal, o blog da Arquídeos, né? E a gente se fortalecer. Você é uma pessoa muito generosa, Renato, e comprometida com a nossa rede. Eu agradeço o teu apoio nesse tempo de divulgação. Eu não tenho nem como agradecer, né? Eu e o Thay, a gente só gratidão a você, a Associação Arquivística, aos meninos e meninas que escreveram, aos meninos que estão nos assistindo, eu acho que até o Domingos da UNB apareceu aqui. Saudade! O Alex, da Unifal, que tem, que me ajuda bastante, né? É uma rede também de bons pares que nós temos no Arquídeos, viu? A gente tem que só agradecer vocês. Tá certo, Juliana, Thayron, agradeço. Infelizmente, a gente acabou, até porque a gente tem aí mais outra live acontecendo agora, então, para não prender todo mundo, tem uma live muito boa da professora Natália acontecendo aqui no YouTube. Então, eu vou finalizar, agradecer a participação de todos e fica aí o convite dos, tanto de Thayron para Juliana e de Juliana para participar dessa nova edição que vai ter do livro e é isso, gente. Obrigado e a gente vai se encontrando nos eventos tanto dos fóruns Arquídeos, seja virtualmente quanto presencialmente. Então, boa noite e até lá. E vai ter depois uma outra live na semana que vem. Então, tá bom, gente. Tchau. 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 Obrigado.